e me provoca e você me provoca rick você tentou explodir a gente não foi eu entendo porque eu o meu pessoal aqui mas o elgin ele é um dos seus eu sinceramente espero que seja o primeiro pelo bem de todos o jogo acabou de qualquer jeito eu sei que quando eu entro no estúdio eu tenho a sensação que eu vou morrer sempre porém eu saí da série mas mantém o de minhas balas ele é o cão ele é cheia toda aventureira aí quer matar o niga matar o niga quer pegar o niga de jeito mas já é difícil já tentou metralhar já matou alguns né metralhou o caminhão é simplesmente um desafio muito gratificante muito delicioso porque ela é determinada decidida e eu gosto muito disso eu tô tentando ligar a tecnologia de camuflagem do caminhão eu li na internet que ele pode ficar invisível e eu disse saco errei e aí galera beleza e aí galera do hanamati joinville e região eu sou elton lima sou dublador sou dublador do zabuza da raposa de nove caudas do naruto do professor carvalho do pokemon dragon ball eu sou madimbu e eu vou estar com vocês e é claro stewe the family guy uma família da pesada e eu vou estar em joinville dia 17 de novembro dia 17 de novembro no hanamati eu espero vocês lá todo mundo não só de joinville da região toda pra gente bater um papo legal sobre dublagem valeu beijão pra vocês até lá